Fala aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, estou aqui para dizer para vocês, peço perdão se a câmera deu uma falhada, o áudio, alguma coisa assim. Não sou nenhum profissional de gravar vídeo, eu tirei um tempo aqui do meu dia a dia, porque eu vejo que tem muita pesquisa, muita pessoa querendo saber sobre a Gold Card TV e nada mais justo do que eu vim relatar aqui para vocês se ela realmente é boa, se ela funciona, não funciona, beleza? Então, fica comigo até o final desse vídeo. Acima de tudo, já vou deixar claro que aqui na descrição e no comentário fixado, você vai encontrar o site oficial para te direcionar, para você ver bonitinho, além do mais na descrição aqui, eu também vou adicionar informações para você estar lendo sobre a Gold Card TV, beleza? Vai ser tudo muito bem detalhado e passado aqui para vocês, consequentemente. Vai ser um vídeo bem direto ao ponto, minha intenção não é enrolar, beleza pessoal? Você que já cansou de se iludir com essas TVs por assinatura, que oferecem pacote família junto com combo de internet, eu também já caí nessa, já fui iludido ali nessa baboseira. E eles oferecem depois, acabam oferecendo para a gente canais comuns, bandeirantes, Rede Globo, SBT, às vezes algum de infantil, um Cartoon Network, mesclado com o Sport TV 2, que é onde passam os esportes mais ali, que não é tão requisitado, mas é gosto pessoal, entendo. Mas, por exemplo, você encontra futebol só da Série B, Brasileirão Série B, não tem os de lutas aberto, não tem os de filme aberto, de filme só tem Megapix, que repete filme para caramba, filme antigo. Então eu cansei disso e fui pesquisar por algo. Então se você já cansou de também cair nesses pacotes aí, cara, não vira. Por quê? Quando você vai adicionando para ter canais bons, como Telecine, HBO, o próprio Combate, o Premiere FC, que é de futebol, adultos, para quem gosta aí também de entretenimento adulto. Se você adiciona esse tipo de pacote, cara, acaba ficando muito, muito, muito caro no final, com a sua conta. E não compensa, a realidade é que não compensa. Se você colocar na ponta do lápis, você vai estar economizando uma bagatela de grana alta, aí optando pela Gold Card TV, por exemplo, que tem mais de 40 filmes já embutidos, séries, tem várias coisas ali dentro, você recebe com praticidade direto no seu e-mail, tá? Tem todos esses canais liberados, todos, 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 tem muitos, milhares de canais liberados ali dentro, tá? Todos esses que eu citei, que você precisa adicionar como pacote e depois você paga muito caro, já tem embutido na Gold Card TV. Isso que é o melhor, canais fechados, adultos, para quem gosta, esportes, e variedades no completo, no geral, para a família toda, tá? Ele é super confiável, é o que tem ultimamente aí, mas entregado rapidez no sistema, sem travamento, sem nada, tá? Você não precisa de antena, você não precisa de instalador, você mesmo faz diretamente em poucos minutos, aí na sua Smart TV, no seu celular, ou no seu notebook, computador, tanto faz, você consegue, tá? E você não apenas acessa uma vez, você acessa em diversos aparelhos aí, para onde você for viajar, certo? Então vale muito a pena, tem muitas vantagens, o Gold Card TV, para quem quiser conhecer o site oficial, vai estar na descrição e no comentário fixado, choveu ou não some, então vale a pena, cai para dentro, beleza? Forte abraço, tamo junto e boa sorte!